Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Livros de oração da vontade divina, o ato preventivo. No início de cada dia, aqueles que desejam viver na vontade divina, devem fazer uma oração do ato preventivo, semelhante a uma oração de oferta matinal. Isso é feito para unir a nossa vontade, a vontade de Deus. Esta oração canaliza todos os nossos atos pelo resto do dia na vontade de Deus, transformando-os em atos divinos. E esses atos divinos, atos e rodadas, horas extras, inaugurarão o reino de Deus na Terra. A era da paz, o cumprimento da oração do Senhor, Pai nosso. Ó Imaculado Coração de Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, rogo-te pelos infinitos méritos do que sagrava o coração de Jesus e pelas graças que Deus te concedeu desde a tua Imaculada Conceição. A graça de nunca se extraviar do Sagrado Coração de Jesus. Sou uma pobre pecadora, indigna, e peço-lhe a graça de permitir que nossa Mãe e Luísa formem em mim os atos divinos que adquiriste para mim e para todos. Estes atos são os mais preciosos de todos, pois carregam o poder eterno do seu Fiete e que aguardam o meu sim. Seja feita a vossa vontade. Fiete voluntas tua. Imploro-vos, pois Jesus, Maria e Luísa, que me acompanhem enquanto oro agora. Não sou nada e Deus é tudo. Venha a Divina Vontade. Venha a Pai Celestial para bater em meu coração e mover em minha vontade. Venha, Filho amado, fluir em meu sangue e pensar em meu intelecto. Venha, Espírito Santo, para respirar com os meus pulmões e relembrar em minha memória. Eu me fundo contigo na vontade divina e coloco o meu Eu Te Amo, Te Adoro, Te Bendigo. Adeus nos fiatos da criação. Com o meu Eu Te Amo, minha alma se biloca nas criações do céu e da terra. Eu Te Amo nas estrelas, no sol, na lua e nos céus. Amo-Te na terra, nas águas e em cada ser vivente que meu Pai criou por amor a mim, para que eu retribua amor com amor. Eu agora entro na Santíssima Humanidade de Jesus, que abrange todos os atos. Eu coloco o meu Eu Te Adoro, Jesus, em cada respiração Tua, por sessão, pensamento, palavra e passo Seus. Adoro-Te nos sermões da Tua vida pública, os milagres que fizeste, nos sacramentos que instituístes e nas fibras mais íntimas do Teu coração. Eu Te Bendigo, Jesus, em cada lágrima, golpe, ferida, espinho, e em cada gota de sangue que iluminou a vida de cada ser humano. Abençoo-Te em todas as Tuas orações, reparações, ofertas, e em cada um dos atos e dores interiores que sofrestes até o último suspiro na cruz. Eu incluo a Sua vida e todos os Seus atos, Jesus, com o meu Eu Te Amo. Te Adoro e Te Abençoo. Entro agora nos atos de minha mãe Maria e de Luísa. Coloco meu agradecimento em cada pensamento delas, palavra e ações delas, de Maria e de Luísa. Agradeço-vos nas alegrias e tristezas abraçadas pela redenção de Jesus e pela santificação do Espírito Santo. Fundido em seus atos, eu faço meu agradecimento e eu Te abençoo no fluir das relações de cada criatura para preencher seus atos com luz e vida, para preencher os atos de Adão e de Eva, dos patriarcas e profetas, das almas do passado, presente e futuro, das almas sagradas no purgatório, dos santos anjos e são e bem-aventurados. Eu agora faço estes atos meus e os ofereço a Ti, o meu terno e amoroso Pai, que eles aumentem a glória dos seus filhos e possam glorificar, satisfazer e honrar a Ti em Seu nome. Vamos agora começar nosso dia com os atos divinos fundidos. Obrigada, Santíssima Trindade, por me permitir entrar em união contigo por meio da oração que venha ao Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Os três apelos. Os três apelos foram escritos por Luísa. O primeiro apelo é o de Deus. O segundo apelo é o de Maria, retirada da Virgem Maria no reino da Divina Vontade. E o terceiro é o de Luísa, que ela escreveu como prefácio de seus volumes em 1924. Os primeiros 19 volumes de Luísa receberam o nio obstáculo do padre Aníbal de França, que hoje é o Santo Acanonizado, e o imprimento do bispo José Pileu. As horas da paixão e a Virgem Maria no reino da Divina Vontade também receberam estes selos de aprovação. O apelo divino Jesus, o Rei divino, junto com seu Pai e o Espírito Santo apela a humanidade para todos entrar no reino da vontade divina. Deus Pai revela, meus queridos e amados filhos, venho para o meio de vocês com meu coração inteiramente consumido pelas chamas do amor. Eu venho como um Pai para estar com meus filhos, pois eu os amo muito. Meu amor é tão grande que venho ficar com vocês para que possamos viver juntos com uma só vontade e com um só amor. E Deus Filho disse, ao ir a vocês, venho levando minhas dores, meu sangue, minhas obras e até os meus três apelos. Olhem para mim, na minha morte, cada gota do meu sangue, cada uma das minhas tristezas, passos e, na verdade, todos os meus atos competem entre si por amor a ti, por vocês, enquanto procuram conceder a vocês a minha vontade divina. Até a minha morte procura gerar novamente a vida da minha vontade em vocês. Eu preparei tudo para vocês na minha humanidade e implorei e obtive graças, ajuda, luz, força para que vocês recebessem tão grande presente. De minha parte, fiz tudo. Agora estou esperando que você faça a sua parte. Quem seria tão ingrato a ponto de me rejeitar e não aceitar este presente que estou trazendo para vocês? Saiba que meu amor é tão grande que esquecerei sua vida do passado, incluindo seus pecados e todas as suas más ações e os enterrarei no oceano do meu amor que os queimará todos. Assim começaremos uma nova vida juntos. Inteiramente da minha vontade. Quem teria coragem de me recusar e mandar-me embora sem aceitar esta minha visita? Tão repleta de um amor de pai? Se você me receber, ficarei com você como um pai com seus filhos. Portanto, devemos estar de acordo e conviver com uma única vontade. Oh, como eu anseio por isso! Como eu gemo e choro até o ponto do delírio, pois quero que meus filhos queridos se reúnem ao meu redor e vivem com a minha própria vontade. Enquanto nem o pai nem o Espírito Santo experimentam o sofrimento, mas apenas o verbo encarnado, o pai aqui fala intermitentemente por meio do seu filho a palavra do pai. A expressão da palavra de Deus encarnada torna-se delirante, é recorrente ao longo do texto da Luísa. Esta expressão apuliana transmite os efeitos avassaladores do amor divino de Cristo sobre sua natureza humana ao confrontar e superar os pecados da humanidade. Já faz quase seis mil anos que minha humanidade, desejando que meus filhos voltem e vivem comigo, desde Adão, deu muitos suspiros à minha humanidade e derramou muitas lágrimas amargas. Desejo ter meus filhos ao meu redor. Eu quero torná-los santos e felizes novamente, mas choro uma outra vez ao chamá-los para voltarem para mim. Quem não teria compaixão por minhas lágrimas e meu amor que chegam a sufocar a minha respiração a ponto de me sufocar? Entre suspiros e agonias de amor fico repetindo Meus filhos, onde estão vocês? Por que você não volta para o seu pai? Por que você me deixa? Por que você quer terangular pobre cheio de tanta miséria? Sua má condição cria feridas no meu coração? Estou cansado de esperar por vocês e já que tu, vocês, não voltam para mim, eu venho buscá-los, pois já não posso conter o amor que me consome. Venho trazendo a vocês o grande presente da minha vontade e, ó, eu vos suplico, rogo-vos que tenham piedade das minhas lágrimas e dos meus ardentes suspiros. O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo revelam, eu não venho a vocês apenas como um pai, mas também como um professor entre seus discípulos. Desejo que ouçam o que eu revelo, pois estarei lhes ensinando coisas surpreendentes, lições do céu que conterão uma luz que nunca se extinguirá e um amor ardente que durará para sempre. Minhas lições darão a você uma força divina, uma coragem heróica e uma santidade que aumenta continuamente. Essas lições iluminarão o caminho para seus passos e o guiarão ao longo do caminho para a pátria celestial. Eu vim como um rei para viver com o seu povo, mas não como um propósito de arrecadar impostos e amontoar fardos sobre vocês. De forma alguma, venho porque quero a vossa vontade humana, as vossas misérias, vossas fraquezas e todos os seus males. A minha soberania consiste precisamente nisto. Quero tudo o que te angustia e que te faz infeliz e inquieto para que eu possa esconder dentro do meu amor e queimar tudo. Como um rei benéfico, pacífico e magnânimo, desejo trocar minha vida com a sua e enchê-lo com o meu mais terno amor, com minhas riquezas e felicidade. Com minha paz e minha mais pura alegria, Deus, o Filho, revela, se me deres a tua vontade, tudo será feito como eu disse. Você vai me fazer feliz e também será feliz. Não anseio outra coisa senão que a minha vontade reine em você. O céu e a terra estarão sorrindo para você. Minha mãe celestial será uma mãe e uma rainha para você. ela conhece o grande bem que o reino da minha vontade trará para vocês para satisfazer os ardentes suspiros e pôr fim ao meu choro. Ela os amará como seus verdadeiros filhos, viajando por todo o mundo para dispor e prepará-los para receber o domínio do reino da minha vontade. Foi ela quem preparou a humanidade para mim para que eu pudesse descer do céu à terra e agora confio a ela ao seu amor maternal a tarefa de dispor as almas para receber um grande dom. Então, por favor, ouçam com atenção o que desejo dizer para vocês meus filhos. Rouba-lhes meus filhos que leiam com muita atenção estas páginas que coloquei diante de vocês. Se você fizer isso, você adquirirá o desejo de viver na minha vontade e estarei bem ao seu lado quando você ler, tocando sua mente e o seu coração para que possa entender o que ler e realmente desejar o dom do meu divino verde. O apelo da mãe, o apelo da bem-aventurada Virgem Maria aos seus filhos para entrarem no reino da divina vontade e ela faz o apelo dela, né? Queridas filhas, queridos filhos, sinto a necessidade irresistível de descer do céu para oferecer-lhes as minhas visitas maternais. É o apelo que está no livro dela. Se me assegurares do teu amor filial e tua fidelidade estarei sempre contigo na tua alma para ser tua mestra, teu modelo, teu exemplo e terna mãe. Venho convidá-los a entrar no reino de sua eterna mãe, o reino da vontade divina e bato a porta do seu coração para que me convide a entrar. Você sabe que é com minhas próprias mãos que o trago a este livro como um presente. Ofereço-o com o meu cuidado maternal para que ao lê-lo você, por sua vez, aprenda a viver pela vida do céu e não mais pela vida da terra. Ao longo do seu texto se refere a Maria como sua mamãe. A expressão italiana mamãe é aqui traduzida como terna mãe. Este livro é de ouro meu filho e isso formará fortuna espiritual e também a sua felicidade na terra. Nele você encontrará todos os seus bens se for fraco você adquirirá força se for tentado alcançará a vitória se você caiu em pecado encontrará a mão compassiva e poderosa para levantá-la se você se sentir aflito encontrará conflito se você estiver abatido você descobrirá o caminho mais seguro para reacender a esperança se estiver faminto você desfrutará do pão celestial da vontade divina e nada lhe faltará você não estará mais só pois eu sua terra mãe darei a você a mais doce companhia e com todos os meus cuidados maternos assumirei o compromisso de te fazer feliz eu sou imperatriz celestial cuidarei de todas as suas necessidades desde que você concorde em viver unidos a mim se vocês conhecessem o meu desejo os meus ardentes suspiros as lágrimas que derramo pelos meus filhos se soubesses como este meu coração se inflama ao desejar que ouças as minhas lições imbuídas do céu para que aprendas a viver na vontade divina neste livro você também lerá coisas incríveis encontrará uma mãe que os ama tanto que está disposta a sacrificar seu próprio filho armado por vocês para que vocês vivam da mesma forma que ela viveu na terra não me infligam a dor de me rejentarem mas aceitem este presente do céu que estou trazendo para vocês bem-vindo bem-vindo a minha visita e minhas aulas bem-vindo a minha visita e as minhas aulas saibam que irei por todo o mundo transmitindo minhas lições a cada indivíduo e a todas as famílias comunidades religiosas a cada nação e a todos os povos se necessário parei isso por séculos inteiros até que como sua rainha forme as minhas pessoas e como mãe deles meus filhos para que conheçam o dom de viver na vontade divina os que a ou acolherem com amor serão os primeiros filhos afortunados a pertencerem ao reino do divino fítimo e com caracteres de ouro inscreverei os seus nomes no meu coração na terra vocês entenderam meus filhos esse mesmo amor infinito de Deus que me escolheu na obra da redenção como instrumento por meio do qual o verbo eterno desceu a terra volta a se valer agora de mim confiando-me a mais difícil sublime tarefa de formar os filhos do reino da divina vontade na terra portanto com cuidado maternal me proponho preparando-vos o caminho que vos conduzirá a este reino feliz para este propósito vou transmitir a você lições sublimes e celestiais vou ensinar-lhe orações novas e especiais através das quais você exercerá domínio sobre os céus o sol os atos de todos os santos e sobre toda a criação na verdade sobre a própria vida minha e do meu filho para que em seu nome estes possam implorar para que adorável o reino da divina vontade venha e reine na terra essas orações são as mais poderosas de todas pois exercem domínio sobre a própria obra de Deus por meio dessas orações Deus se sentirá desarmado e conquistado pelas criaturas pela alma com tanta confiança em tal ajuda apressará a vinda do reino do seu reino ditoso e comigo obterás de acordo com o desejo do divino mestre a realização e conclusão da oração do pai nosso o cumprimento de seus de sua divina vontade na terra assim na terra como no céu tenha coragem meus filhos façam-me feliz por não me recusar esta honra e eu os abençoarei o apelo da filha o apelo da Luísa filha da divina vontade a igreja a nós e a toda a humanidade meu doce Jesus contempla-me nos teus braços enquanto imploro a tua ajuda ó você conhece a angústia da minha alma como meu coração sangra como sinto tanta repugnância em tornar conhecido tudo o que me disse sobre a sua santíssima vontade mas a santa obediência se impõe e você Jesus a deseja e embora eu deva ser esmagada sou constrangida por um poder supremo para realizar este sacrifício mas lembre-se ó meu amado Jesus você mesmo me chamou de filha recém-nascida da sua santíssima vontade e uma recém-nascida mal consegue gaguejar então o que devo fazer se não apenas gaguejar sobre a sua vontade enquanto você faz o resto você não vai concordar com isso meu amado Jesus ou melhor fazer com que eu desapareça completamente para que a tua vontade ao mergulhar apenas naquele sol eterno escreva com letras divinas indeléveis e douradas os conceitos o valor o poder e os efeitos da tua vontade suprema que a tua vontade escreva sobre a alma que nela vive como no seu centro como no seu centro torna-se divinizado e enobrecido isso aqui é do livro que repugnância indica o desejo de Luísa de se manter no anonimato o sol eternal significa a luz infinita da trindade que engendra a vida em todas as coisas é o tipo um rodapé que a tua vontade escreva sobre sobre como a alma que nela vive como no seu centro torna-se divinizada então que a tua vontade escreva sobre como a alma que vive na divina vontade tendo ela como centro torna-se divinizada e enobrecida então a divinização como sua vontade elimina os apegos humanos da alma e permite que a alma redescubra suas origens por meio da qual vencendo toda a sua miséria ela recupera o seu estado primordial dela pura perfeitamente ordenada a semelhança do seu criador assim como a alma emergiu de suas mãos criativas escreva neste papel a longa história de sua vontade Jesus a sua dor ao ser rejeitado pelas almas e impedindo de voltar por assim dizer as suas regiões celestiais e embora rejeitado como o sol nas alturas você libera os seus raios de graça por todas as gerações humanas já que desejas descer e reinar entre nós emite os raios dos teus suspiros gemidos lágrimas e dores intensas e eternas por termos te exilado e por termos rompido a união com a tua vontade nem a união da tua vontade com a nossa humana vontade de onde você nos espera para pedir e que volte entre nós para ser o nosso rei triunfante para que você possa reinar na terra como no céu desça ó vontade suprema eu sou aquela que é a primeira a te chamar venha e reine na terra tu que criaste o homem apenas para cumprir a tua vontade oh chora candala paz venha divina vontade venha divina vontade nossa que lindo ela é a primeira a chamar e eu sou uma delas que te chama venha e reine na terra tu que criaste o homem apenas apenas para cumprir a tua vontade da qual ele ingrato rompeu ao se rebelar contra ti venha então para reunir esta vontade humana a ti mesmo a ti mesmo para que o céu e a terra e todas as criaturas possam ser reordenados em ti oh como daria minha vida para que a sua vontade fosse conhecida eu também eu levantaria voo desta terra nas extensões intermináveis de sua vontade para levar a cada criatura o seu beijo eterno o seu conhecimento suas bênçãos seus valores seus gemidos e nesprimíveis já que você deseja vir e reinar na terra que todos venham a conhecê-la para recebê-la com amor e com alegria permitir que você reine oh santa vontade que seus raios luminosos liberem oh santa vontade que seus raios luminosos liberem as flechas do seu conhecimento revele a todos o seu desejo de vir e nos fazer felizes não com uma felicidade puramente humana mas com uma divina para nos dar o alto domínio que outrora possuíamos mas que havíamos perdido e a luz interior que nos revela verdadeira bênção que recebemos em possuir sua vontade pois nos torna estáveis e fortes com uma força divina e estável e o verdadeiro mal que vem de rejeitá-lo liberte as correntes de sua vontade divina dentro da nossa humana vontade e em nossas almas revele com o pincel de sua mão criativa sua mão criativa todos os leneamentos divinos que perdemos ao nos afastar de sua vontade tua vontade infundirá em nós o frescor que nunca envelhece a beleza que nunca se apaga a luz que nunca é ofuscada a graça sempre crescente e o amor sempre ardente e que não pode ser extinto ó santa vontade prepare o caminho prepare o caminho para se dar a conhecer revela a todos quem tu és e o grande bem que desejas para todos nós para que atraídos e arrebatados por tal bênção possamos todos invocar a tua vontade e assim podes reinar livremente na terra como no céu por isso rogo-lhe que escreva por minha mão todo o conhecimento que me revelou sobre sua santa vontade que cada palavra efeito conhecimento dela derive seja para para os que leem armando dardos e flechas que ferindo-os podem levá-los a cair aos seus pés para recebê-la de braços abertos ou choracanda e permitir que reine em seus corações de tantos milagres que sua vontade operou faça este único milagre de fazer com que eles te conheçam ó divina vontade para que não sejam a causa de você ter falecido eles não sejam a causa de você ter sumido porque você não falece não antes que eles abram as portas de sua vontade para você divina vontade para te receber e permitir que você reine este filhinho essa filhinha recém-nascida da sua vontade pede isso a você já que me pediste com tanta assistência o sacrifício de transmitir aos outros dos segredos da tua vontade que me revela se por sua vez te peço um sacrifício que a tua vontade opere o milagre de se fazer conhecer ao mundo para que assuma o seu devido lugar de triunfo entre as almas e reine nos corações daqueles que a convidarem e a conhecerem só isso eu te peço ó meu amado Jesus eu não peço nada mais de ti mas pela recompensa do meu sacrifício que sua vontade seja conhecida e reina entre nós com todo o seu domínio sabe meu amor como foi grande o meu sacrifício as minhas lutas interiores a ponto de me sentir morrer mas por amor a ti e para obedecer ao seu representante na terra eu me submeti a tudo portanto desejo um grande milagre à medida que as almas que leem essas revelações passam a conhecer os ensinamentos sobre sua vontade que possam ser mais arrebatadas acorrentadas e atraídas por elas do que por um poderoso ímã e que possam fazer seu divino fit que você muito ama e deseja reinar na terra se isso te agrada minha vida antes que estes escritos sejam divulgados conceda que antes de que eles passem pelas mãos dos seus e dos meus irmãos e irmãs eu imploro que você chame esta filhinha recém-nascida de sua vontade para a pátria celestial ao poupe-me da tristeza de testemunhar a difusão pública dos nossos segredos se você não me poupou da primeira tristeza que estes escritos serem difundidos e outros antes de minha morte poupe-me desta segunda tristeza de nossos segredos serem difundidos antes de minha morte mas como sempre não a minha vontade mas a tua seja feita e agora uma palavra a todos os que vierem venha ler estes escritos rogo-vos rogo-vos ó pelo pra nós rogo-vos rogo-vos que recebais com amor aquilo que Jesus quer vos dar isto é a sua vontade divina mas para que ele dê a você a sua vontade ele deseja a sua primeiro caso contrário a sua vontade não pode reinar a vontade divina não pode reinar em você se soubesses com quanto amor meu amado Jesus deseja dar-te o maior presente que existe tanto no céu como na terra a saber a sua vontade divina ó quantas lágrimas amargas ele derramou ao vê-los vocês viverem de acordo com suas próprias vontades humanas ao vê-los vocês rastejarem um chão doente empobrecidos você não é capaz de manter uma boa resolução sobre isso e você sabe por quê? porque a vontade de Jesus ainda não reina em você reina em mim ah reina oh e reina vai reinar mais e mais ó como Jesus chora e suplica por causa da sua situação você que não vive na divina vontade soluçando ele implora que você permita que sua vontade reina em você ele quer mudar sua condição de doente para saudável de empobrecido para ficar rico com seus tesouros divinos de ser fraco para se tornar forte de ser mutável para se tornar imutável de ser um escravo para se tornar um rei não são grandes penitências que ele deseja nem longas orações ou outras coisas semelhantes antes ele deseja que a sua vontade reine em você e que você não terá mais a sua própria vida eu imploro ouça-o estou pronta a dar a minha vida por cada um de vocês a ponto de suportar qualquer dor desde que abram a porta de suas almas e permitam que a vontade do meu amado Jesus reine em vocês e triunfe sobre todas as gerações humanas e agora estendo um convite a todos venham comigo ao Éden onde teve início a nossa origem onde o ser humano criou o homem e o fez rei deu-lhe um reino no qual exercer o domínio este reino era todo o universo mas seu centro sua coroa e seu poder de comando vinha das profundezas de sua alma no qual o divino Fiat habitava como rei reinante este Fiat constituiu no homem sua verdadeira realeza suas vestes eram reais mais refugentes que o sol seus atos eram nobres e sua beleza arrebatadora Deus o amou tanto que se deleitou nele ele o chamou de meu pequeno rei e meu filho tudo era bem-aventurança ordem e harmonia este homem nosso primeiro pai ao fazer sua própria vontade humana parte da vontade divina traiu a si próprio traiu o reino e amargurou o seu criador que o havia exaltado e amado muito ele perdeu o seu reino o reino da vontade divina que continha tudo o que ele havia recebido as portas do reino foram-lhe cortadas fechadas e Deus retirou para si o reino que havia dado ao homem agora devo contar-lhes um segredo Deus ao retirar em si o reino da vontade divina não disse não o darei mais ao homem antes ele o manteve em reserva aguardando as gerações futuras a fim de subjugá-los com graças surpreendentes e com luz tão deslumbrante que eclipsou a vontade humana que fez com que a humanidade perdesse tal reino sagrado ele esperou até agora para nos dominar com tais atrações que admiravam o estupendo conhecimento da vontade divina que nos faz sentir o desejo sincero de colocar de lado nossa própria vontade que nos torna infelizes e nos lançarmos na vontade divina no nosso reino permanente portanto o reino é nosso então tenha coragem o supremo fide que espera-nos assina-nos e exorta-nos a tomar posse quem seria tão ousado quem seria tão obstinado e louco a ponto de não ouvir o chamado e não aceitar a grande felicidade que Deus nos oferece tudo o que temos a fazer é jogar fora os trapos miseráveis da nossa vontade humana a veste de luto da nossa escravidão em que nossa vontade nos lançou para nos vestirmos como reis e rainhas e nos adornarmos com ornamentos divinos portanto apelo a todos apelo a todos vocês não acredito que você não me queira ouvir você não entendeu que eu sou apenas uma criancinha a mais humilde de todas e ainda me bilocando na vontade divina junto com Jesus eu sou eu sou o que tem aqui alguma coisa aqui de rodapé eu sou capaz de subir ao seu colo quando criança e bater a porta do seu coração com suspiros e lágrimas para pedir como uma mendiga os seus trapos suas vestes de luto sua vontade infeliz para que você possa oferecê-la a Jesus por meio da qual ele pode consumir tudo em seu amor divino e então ele restaurará você em você a vontade divina e lhe concederá o reino a felicidade e vestes reais iluminadas brancas se você soubesse o que a vontade de Deus pode fazer ela contém o céu e a terra se estivermos unidos à vontade de Deus tudo é nosso tudo depende de cada ação nossa escolha nossa gente ação quando fala ação atos é escolha tá escolha opção por outro lado se não estivermos unidos com a vontade de Deus tudo se volta contra nós e qualquer coisa que possamos desfrutar roubamos do nosso criador sobrevivendo por meio de fraude e pilhagem portanto se você deseja conhecer a vontade de Deus leia estas páginas nelas você encontrará um guento para as feridas que a vontade humana cruelmente nos infligiu você inspirará um ar novo e completamente divino e ele experimentará uma vida completamente celestial você sentirá o paraíso em sua alma você verá horizontes gerará novos sóis espirituais e muitas vezes descobrirá banhado em lágrimas a maneira sembrante pela qual Deus capacitou sua alma para impactar todas as coisas do passado presente e futuro a capacidade de bilocação da alma é ainda exemplificada no ser de Deus nas vidas de Adão e Eva em Jesus em Maria em Luísa para uma apresentação teológica da capacidade de bilocação da alma tal 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 aí você tem aqui algumas informações aqui ó aqui daí pulou aqui aham presente e futuro todas as coisas do passado presente e futuro aí tem uma ela continua aqui ó pois ele deseja dar a você sua vontade ele chora porque embora deseje vê-lo feliz ele o considera infeliz por isso ele soluça suspira e ora pela felicidade de todos vocês e seus filhos ele faz isso para libertar vocês de sua infelicidade ele pede a sua vontade humana e ele oferece em troca a sua vontade divina como a confirmação da dádiva de seu reino por isso apelo a todos vós e faça o meu apelo juntamente com o de Jesus e de Maria com suas próprias lágrimas com seus ardentes suspiros com seu coração inflamado no desejo de dar a vocês o seu fit de dentro do seu fit todos nós emergimos pois ele nos deu a vida é justo é nossa obrigação e dever voltarmos de onde viemos para a nossa querida interminável herança em primeiro lugar apelo apelo a mais alta autoridade da igreja a sua santidade romano pontífice que é o representante da santa igreja e portanto o representante do reino da vontade divina aos seus pés sagrados esta criança humilde coloca este reino para que possa exercer domínio sobre ele e torná-lo conhecido e com sua voz paternal e autoritária ele pode chamar seus filhos para viver neste reino tão sagrado que o sol do supremo fíde o impregne e forme em seu representante na terra o primeiro sol da vontade divina pois ao formar sua vida primária naquele que é a cabeça de todos os membros da igreja espalhará seus raios intermináveis por todo o mundo eclipsando a todos com sua luz e formando um rebanho em um só pastor o segundo apelo que faço é para os sacerdotes prostrem-se aos pés de cada um cada um de vocês aos pés de Deus rogo-lhe ela se prostra aos pés de cada sacerdote e roga-lhes que se dediquem a conhecer o dom de viver na vontade divina que daí surja o primeiro gesto o primeiro ato ou melhor mergulhem no fit e sentirão como é doce e querida a sua vida atraia disso todos os seus empreendimentos você experimentará uma força divina em você e uma voz incessante que profere coisas admiráveis nunca antes ouvidas você sentirá uma luz que eclipsará todos os seus mares e eclipsando as pessoas também isso lhe dará autoridades divinas sobre eles se você despende muito esforço sem frutos é porque falta vida na divina vontade se você partir o pão para o povo sem o fermento do fit ao comê-lo eles o acharão duro e quase indigesto e não tendo sido alimentados não se submeterão aos seus ensinamentos portanto coma este pão do divino fit assim você terá pão suficiente para administrar ao povo assim você formará com todos uma única vida e uma única vontade o terceiro apelo que eu faço a todos vocês para o mundo inteiro pois vocês são todos meus irmãos irmãs e filhos você sabe que eu estou chamando todos vocês porque eu quero dar a vocês a vida da vontade divina isso é mais do que o ar que todos nós respiramos é como o sol do qual todos recebemos as bênçãos da luz é como uma batida do coração que deseja bater no coração de todos é como uma criança pequena e como uma criança pequena eu desejo e anseio que vocês tirem a vida do fit ó se todos soubessem quantos bens receberiam todos vocês abandonariam suas vidas para que ela reinasse em vocês esta pequenina criança deseja contar-lhes outro segredo que Jesus me confiou e digo-lhes para que me deem ouvidos e deem a sua vontade a Jesus que em troca lhes dará a vontade de Deus que vai te fazer feliz tanto na alma quanto no corpo você quer saber porque a terra não é produtiva porque em vários pontos da terra o solo se abre frequentemente com terremotos soterramentos em suas cidades e pessoas você deseja saber porque o vento e a água formam tempestades e se devastam a todos e porque ocorrem tantos outros mares com os quais você está familiarizado porque as coisas criadas possuem uma vontade divina que as domina e portanto são submissas à poderosa e dominadora vontade de Deus por serem submissos à vontade divina são mais nobres do que nós nós por outro lado somos dominados por nossa vontade humana e por isso nos tornamos degradados fracos e impotentes se para nossa fortuna deixarmos de lado nossa vontade humana e recebemos a vida da vontade divina também nós seremos fortes e exerceremos domínio seremos irmãos em harmonia com todas as criaturas que não apenas deixarão de nos incomodar mas nos darão domínio sobre eles e seremos felizes neste tempo e na eternidade isto não te deixa feliz portanto não perca tempo preste atenção a esta pobre criança que te ama muito e você me fará feliz e poderá dizer que todos os meus irmãos e irmãs são reis e rainhas porque todos possuem a vida da vontade divina portanto tenham coragem em todos vocês e atendam ao meu apelo desejo ainda mais que todos vós respondais juntos a este apelo porque não sou só eu que vos chamo que vos suplico mas está unido a mim Jesus que vos chama com sua voz terna e comovente muitas vezes até ele chora dizendo a vocês receba minha vontade como sua vida e entre no meu reino o primeiro ao orar ao Pai Celestial que venha ao seu reino e que sua vontade seja feita assim na terra como no céu foi o nosso Senhor quando orou o Pai Nosso e ao transmitir-nos esta sua oração apelou a todos e implorou que Deus se faça a sua vontade aqui na terra como no céu ao querer dar-te o seu reino o seu feed o amor de Jesus é tão grande que cada vez que recita ao Pai Nosso ele corre até ti para o dizer juntamente com ti e diz meu Pai sou eu quem te peço isto em nome dos meus filhos não atrase portanto o primeiro que ora para que a vontade de Deus seja feita é o próprio Jesus e depois você que também o pede na oração do Pai Nosso agora você deseja permitir que uma bênção tão grande passe por você eu agora desejo transmitir a você uma última palavra essa criança vê os anseios os suspiros e a seriedade de Jesus que deseja ver todos vós no seu reino no seu feed tão grandes são os anseios delírios e solicitudes desta criancinha ao vê-la completamente feliz no reino da vontade divina que se minhas lágrimas e orações não conseguirem persuadi-los e convencê-los claro que quer dizer uma coisa convencê-los vencerei Jesus com minha persistência em seu nome para que ele possa convencer você e assim Jesus será feliz portanto ouçam todas esta criancinha se o fizer por parmiar muitos suspiros por favor diga-me que fará o que estou pedindo e seja assim e juntos possamos todos dizer desejamos o reino da vontade divina olha que lindo os apelos de Luísa eu vou estar transcrevendo isso no site para vocês lerem tá muito obrigado por vocês ouvirem os apelos né de Jesus de Maria de Luísa sobre a vinda do reino da divina vontade é esse o desejo de Deus nessa semana nessa quaresma nesse ano nesse tempo para você meu irmão minha irmã não perca não perca a oportunidade de você conhecer o reino da divina vontade e dê a sua vontade humana para Jesus você vai ser feliz você vai ver as graças de Deus na sua vida você nunca mais nunca mais vai se sentir triste por nada por nenhum motivo amém Jesus eu confio em vós fia de fia de fia de fia estivemos unidos e continuaremos sempre no amor e na misericórdia de um Deus que é todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo amém Jesus eu confio em vós fia de fia de fia de fia até mais